E aí, matura de plantão? Bom, hoje eu vim aqui, gente, gravar um vídeo, batendo papo com vocês rapidão. Não vai ser aquele vídeo extenso, até porque eu quero falar rapidinho com vocês, gente. Eu vim aqui pra explicar... Explicar o porquê que essa moto tá passando agora, gente. É incrível toda vez que eu vou gravar vídeo. Valeu, moto. Volto sempre. Enfim, gente, eu vim aqui hoje bater papo com vocês, falar pra vocês o motivo de eu ter sumido do canal durante um mês, que foi o mês passado, mês de agosto. E realmente, gente, mês passado foi um mês super corrido pra mim e pra mamis. Por quê? Porque... Não, antes de eu começar a me explicar, né, o porquê que eu fiquei sem postar vídeo, eu queria pedir desculpas, né, gente, pra vocês, por ter ficado sem postar vídeo. Eu sei que os Matsuras de plantão aqui do canal entravam aqui no canal pra ver se tinha vídeo novo, se saiu um game novo. E não saiu, só saiu um vídeo da gente falando que ia ir pra Vienau, né, do Rio, e mais nenhum game. Então, mil desculpas, gente, por não ter postado nenhum game pra vocês. Era pra ter saído vídeo em agosto, de The Sims e de Roblox. Só que o que acontece? Eu tinha deixado já gravado cinco, mais de cinco vídeos pra vocês, gente. E quando eu fui editar, porque eu sabia que mês de agosto ia ser um mês super corrido, porque a gente fez vídeo todos os dias no canal principal, a gente também viajou pra Salvador e tudo mais, e tinha que gravar vlog também pro canal de vlog. Então, realmente, eu sabia que eu não ia ter tempo pra gravar games pra vocês, então eu já deixei games gravado. Só que, quando eu fui editar os games, gente, que eu tinha gravado bastante games, eu tinha mais de cinco, seis vídeos gravados pra vocês, só que, quando eu fui editar no meu computador, o vídeo não carregava. Aí eu fui editar no computador da minha mãe, também não carregava o vídeo, eu tentei subir no YouTube, o vídeo não subia, eu tentei mandar pra um editor, pra ver se o problema era com o nosso editor aqui em casa, sabe, de editar vídeo. Tentei mandar pro editor, só que o vídeo também não subia, então não tinha como eu mandar pro editor editar pra vocês. Ou seja, gente, eu perdi todos esses vídeos que eu gravei pra vocês, e esse foi o motivo de eu não ter postado nenhum vídeo aqui no canal mês passado, ter dado esse sumiço aí. O pessoal que nos segue nas redes sociais, no Insta, né, segue eu e a Mamis, que a proposta, se você não segue, gente, siga lá, porque sempre que acontecem esses probleminhas aí, eu aviso vocês lá em tempo real, sabe, o que tá acontecendo. E agora eu vim aqui, gente, pedir desculpa pra vocês aqui do canal, os Matsusha do Plantão, que estavam esperando sair game de The Sims, Roblox, Minecraft, Minecraft, nossa, Minecraft. Enfim, esses vídeos que vocês estão acostumados aqui, no canal, não teve mês passado, mas esse mês vai ter, gente, relaxa, tá bom? Vou voltar, o canal não acabou, tá? Foi só correria mesmo, porque mês passado rolou o vedo no canal principal, e a gente postou vlog, e viajando também, então não deu certo de eu postar games pra vocês, mas, enfim, esse mês vai ter bastante vídeos, e sobre o Minecraft, gente, houve um probleminha, o Minecraft do meu computador, como eu disse pra vocês, meu computador, ele é um MacBook Air, então, ele não é um computador, especialmente, pra você jogar, sabe? Eu dou uma de louca, e baixo jogos aqui, pra gravar pra vocês, então, tem The Sims no meu computador, tem Roblox, tem Minecraft, ou seja, o computador fica pesado, né? E, o meu Minecraft acabou dando um bug, então, eu perdi tudo, gente, que eu tinha do Matsuraland, ou seja, eu perdi diamante, eu perdi minha casa, eu perdi a decoração da minha casa, eu perdi tudo, 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 quando eu entrei pra jogar, pra gravar pra vocês, eu não tinha mais nada, e eu fiquei tipo, como assim? Eu perdi tudo? E aí, eu avisei o pessoal lá do Insta, em uma live também, e eu avisei em algum vídeo aqui do canal principal, do canal de game, só que, eu não sei se o vídeo foi ao ar, ou se foi o vídeo que eu tinha gravado, só que eu acabei perdendo, porque ele não carregava, né? Como eu falei pra vocês, mas, enfim, gente, eu quero fazer uma perguntinha pra vocês aqui agora, que é, se vocês querem que eu continue com a série Matsuraland, eu baixo tudo de novo, ou se vocês querem que eu comece uma nova série de Minecraft, sabe? Pode ser o Matsura City, né? Cidade das Matsuras, sei lá o que, do Minecraft, e aí vocês deixam aqui nos comentários, qual modpack que vocês querem que eu coloque nessa série nova, que daí eu vou ler os comentários, e aí eu posso baixar vários modpacks, e colocar nessa série nova aqui do canal, tá bom, gente? Ou se não, eu posso fazer o Matsuraland, segunda temporada, aquela, aqueles vídeos antigos, eu posso fazer como primeira temporada, e criar uma segunda temporada, e aí eu crio casa nova, e tudo mais, vai ser um novo começo, só que com o mesmo nome de Matsuraland, tá bom? Então é isso, gente, deixa aqui nos comentários, qual vocês preferem, né? Se vocês preferem que eu comece uma série nova, com outro nome, vocês podem deixar aqui nos comentários também, o nome que vocês preferem pra série nova, ou vocês comentam aqui, se vocês querem que eu continue com a série Matsuraland, que deu volta com a segunda temporada, e é isso, gente, me desculpas por não ter postado vídeo, mês passado, por ter ficado um mês sumido aqui do canal, tá bom? Espero que vocês me entendam, um beijo, amo muito vocês, e antes de acabar esse vídeo aqui, já clica aqui, gente, que acabou de sair vídeo novo, viu? Vocês acharam que eu só ia postar esse vídeo hoje? Hum? Não, gente, já saiu vídeo novo de The Sims, Vida na Cidade, então, ó, clica aqui e vem conferir o vídeo novo, já aproveita, deixa o seu like, e é isso, gente, um beijão pra vocês, e tchau!